Gente, adivinha? Não sustentei minha palavra de novo Não aguentava mais aquela foto cinza Desbloqueei, chamei pro outro Pode me julgar, mas pode se acostumar Que esse erro eu gosto de errar Pode não prestar, não serve pra namorar Mas faz a cama balançar Sabe aquela boca que não presta Que essa chama pra transar E já sobe no outro dia? Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Sabe a língua que não vale nada Mas que faz umas paradas Que enlouquece e arrepia Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Mário Fernandes Mário Fernandes Bruninho e Nabi Essa é a viciante É pra você cantar pra aquele esqueminha que não vale nada Gente, adivinha? Não sustentei minha palavra de novo Não aguentava mais aquela foto cinza Desbloqueiei, chamei Pode me julgar, mas pode se acostumar Que esse erro eu gosto de errar Pode não prestar, não serve pra namorar Mas faz a cama balançar Sabe aquela boca que não presta Que só chama pra transar E some no outro dia? Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Sabe a língua que não vale nada Mas que faz umas paradas Que enlouquece e arrepia Peguei, pegado, pegaria 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 Sabe aquela boca que não presta Que só chama pra transar Sabe a língua que não presta E some no outro dia? Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Peguei, pegado, pegaria Obrigado, Curitiba!